Ele vai ser conduzido por causa dessas duas palavrinhas. Olha o perigo, olha o tamanho da mentira. Duas palavrinhas. Anoqui exave, sou exaú. Ele vai ter que manter essas duas palavrinhas, ele vai ter que manter essa mentira, e isso vai conduzi-lo por caminhos terríveis e vai conduzi-lo aos pecados mais repugnantes. Só duas palavrinhas, Anoqui exave. Mas ele vai ter que aumentar essa mentira. Essa mentira vai ter que crescer e vai ter desdobramentos, como nós temos falado. Veja então a sequência. Ele diz, sou exaú. E aí note, ele fala Anoqui exave, é o cerne da mentira, é a mentira que ele vai ter que manter até o final. E aí ele complementa, teu primogênito. O que ele está fazendo aqui? Quando ele fala teu primogênito, tem uma palavra só na língua hebraica, é mais uma palavrinha, que ele acrescenta aqui, palavrinha que aparece aqui, é uma só no texto hebraico, em português ficou teu primogênito, duas palavrinhas, mas no hebraico é uma palavrinha só. Ele fala teu primogênito, ele incrementou a mentira. Ele acrescentou algo mais, tornando a mentira mais repugnante ainda. Ele mostra aqui que está aumentando a mentira. Anoqui exave, eu sou exaú e sou teu primogênito. E veja, não vai parar aí. Veja a sequência, veja o que acontece. Ele diz, sou exaú, teu primogênito, disse a mentira principal, incrementou a mentira, teu primogênito, tornou a mentira ainda mais repugnante, dizendo isso. E aí veja o que ele fala. Fiz o que me ordenaste. Olha o que está acontecendo aqui. Ele está aumentando ainda mais a mentira, mas agora é curioso. Ele faz o seguinte, olha só, ele é um filho que está desonrando o pai. Ele está tirando proveito do pai velho e cego. ele está enganando o pai dele. Enganar o pai, enganar alguém da família, o marido que engana a esposa, a esposa que engana o marido, o filho que engana o pai, o pai que engana o filho, nós podemos colocar essas pessoas no hall das piores pessoas que há. Meu Deus! Como alguém pode perpetrar um ato assim, de engano, contra um ente querido? Contra alguém que você ama, que está lá com você, da sua família. Como você pode fazer isso? Nós até entendemos alguém mentir para um inimigo. Nós podemos até entender alguém mentir para um estranho. Mas isso que acontece aqui, está acontecendo no seio familiar. Nós já falamos bastante sobre isso, que o capítulo 27 é um capítulo que realça muito as relações de família. Fala muito sobre meu filho, meu filho, meu pai, meu pai, seu irmão, meu irmão. Isso acontece muito em Gênesis 27, destacando tudo isso, essas expressões todas, meu pai, meu filho, meu irmão, seu irmão, essas expressões todas querem destacar que tudo está acontecendo no contexto de família. Então, quando Jacó estava fazendo isso, quando ele estava dizendo Anuqui, Exav, eu sou Exaú, eu sou teu primogênito, ele estava falando isso para o pai dele. E agindo como um filho perverso, um filho que desonra o pai. Aliás, numa das práticas de maior desonra que um filho pode cometer contra o seu pai, mentir para ele, enganá-lo para tirar proveito dele. Dá para imaginar um gesto mais horrível de um filho em relação ao seu pai do que esse? Mentir, aproveitando da fragilidade dele, da cegueira dele, da disposição amorosa dele a se aproveitar disso, mentir, enganar, para arrancar algo dele em benefício de si próprio. Dá para imaginar um filho que desonra mais o pai do que esse? Difícil. Mas note, ele além de fazer isso, ele se apresenta como um filho, é isso que irrita. Ele se apresenta como um filho que honra o pai. Olha o que ele diz, eu fiz o que me ordenaste. É assustador. Eu sou seu filho obediente. Eu sou o filho que segue as suas ordens. Eu sou o filho exemplar. O senhor me chamou e me deu ordens. E eu fiz o que o senhor mandou. Veja, eu sou o Esaú, eu sou o seu primogênito, e eu sou o seu filho obediente. Eu sou o Esaú, mentira. Eu sou o seu primogênito, mentira. E eu sou o seu filho obediente, mentira. A mentira está crescendo. Ele não era Esaú, ele era Jacó, ele não era o primogênito, ele era gêmeo, mas tinha nascido depois, depois de Esaú. Ele não era o filho obediente. Era o contrário. Ele era o filho enganador, suplantador, que enganava o pai idoso e cego, e que agora se apresenta como filho obediente, que faz o que o pai ordena. Note o que a mentira está fazendo. A mentira está crescendo. A mentira está tomando mais formas. Ela está aumentando. Ela está enfeitando a mentira, incrementando a mentira para tornar a mentira mais crível.